Boa noite, galera. Boa noite. Bendigo. Boa noite. Ah, tem um mendigo aqui! Meu Deus! Um mendigo! De onde ele surgiu? Ele vai roubar o nosso riz? Pelo amor de Deus. Lourival, por favor, peça ajuda. Eu estou sem voz para pedir ajuda. Socorro! O César está sem voz para pedir ajuda! Para pedir socorro! Vamos jogar mais almofada nele para distrair. Obrigado. Eu vou fazer minha caminha aqui no cantinho. O que está acontecendo aqui, gente? O que está acontecendo aqui? Mendigo, mendigo! Tem um mendigo horrível! Meu Deus! Vocês estavam fazendo troca-troca e nem me chamaram! O que foi, gente? O que é isso? Socorro, gente! Eu estava fazendo xixi! O que está acontecendo aqui, viado? Um mendigato! Tudo bom? Na verdade, meu nome é Getúlio, mas a gente vai me chamar de sossego, tá bom? Oi, sossego! Oi, sossebo! Tudo bom? É que a Sandra me colocou aqui. A Sandra me colocou aqui, só que não tinha ninguém. Aí eu fiquei aqui mesmo. Eu adorei essa cela. Achei irada, velho! Achou? Ai, graças a Deus! Mais um homem para tirar o meu sossego! Quieta essa xuxeta, xuxeta! Ai, pai! Para, pai! Ai! Tô impactada! Pois bem, diretora Sandra, estamos aqui para protestar que não há o menor cabimento da classe política, da classe maioritária, junto com o povo, junto com a classe popular na mesma cela. Ô, Lorival, o que você entende de classe? Ah, me poupe, vai! Sabe quando você está dando essa aulinha do que a gente entende e do que a gente não entende, ele está lá largando suas sarnas por toda a cela, espalhando aquilo de bichos pulga... Acros desse tamanho! Exatamente! Nós não podemos perder tempo! Não pode! Ah, perder tempo? Eu que tô perdendo tempo aqui com vocês, gente! Mas, Regininha, você não diz nada? Help? O que você acha? Ai, Sandra, eu acho mesmo que pode ser sarnas, pode ser pior... Regininha, você não acha nada? Vamos voltar para a cela com amiguinho? Vamos, eu tenho que trabalhar! Não vamos voltar, vamos ficar aqui presos, fixados, enquanto não houver uma explicação do porquê aquele indigente, aquele mendigo está lá com a gente na cela, hein? Vocês querem que eu explique? Sim! Querem que eu explique? Devemos? Vou explicar, então. Sim. Por que que ele está na cela não interessa? O que interessa é que ele, o mendigo, deixou vocês dois ficarem na cela com ele, ok? Como assim? Ei, ei, tio sossego, será se eu posso mexer naquela gaveta? Oh, de boa, paraguai, fica à vontade! Ei, sossego, eu posso ver TV? Fica de boa, maluquinho, vai lá que é meu e teu, mete broca! Por dios, mira que coisa mais linda que eu encontrei! Será se eu posso ficar com este capacete de jobless? Para a hora, paraguai, mete bronca, é seu! Ah, e eu posso pular corda invisível dentro da sua cama? Ai, maluquice, se é o que te faz feliz, mete bronca! Ei, tio sossego, eu já encontrei um monte de pulseiras com as horas, posso ficar com esta de ouro? Fica à vontade, paraguai, não precisa nem fazer hora, velho! Tá, tá, tá! Tio sossego, será se eu também posso brincar? Ei, ô, ô, paraguai, vou te falar, vocês estão me deixando meio tonto! Vamos fazer o seguinte, regra nova, o que vocês quiserem, pode pegar, tá bom? Ei, 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 graças a Deus nessa bosta! Muito estranho esse tal de sossego. Estranho não, ele é muito charmosinho. Ah, tá maluco, o cara chega aqui, do nada já vai direto para a cela especial, tá vestido de mendigo, vai ter a pele boa, tem os dreads dele cheiroso! Pele boa não, querida, a pele dele é perfeita, não tem uma craca, não tem um buraco, não tem uma ruga, né, vovó? Você tá reparando nele demais, hein, Amadeus? Ah, é que eu sou curioso, eu sou muito curioso, eu não me consigo conter dentro de mim de tanta curiosidade! Vai que ele era hippie, eu na juventude também fui hippie! Você larga de ser mentirosa, que na sua juventude, queridinha, você era acompanhante de Moisés lá no deserto, hein? É, vocês estão brincando muito aí, mas eu ainda vou descobrir o que tem por trás desse homem. Nada de ficar atrás dos meus machos, hein, Amadeus? Se você estragar esse romance, eu estrago sua cara com querosene e fogo! Que isso? Ei, Sérgio! Sérgio! Ei, Sérgio! 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 César! 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 Repete, César! Sérgio! Ei, será que você não queria ser um troca-troca comigo? Dibijurri, faz o seguinte, vamos fingir que eu não estou aqui, que eu fui embora e não me encontro, tá bom? Ei, pero estás aqui e és uma troca muito boa! Dibijurri, eu não estou interessado nas suas bugigangas! Oh, por Deus, pero não são bugigangas! São coisas de primeira classe, hein? Dibijurri, eu ando muito estressado ultimamente. Sim. Então, se você não quiser que eu arranque o seu bigode na unha, você suma daqui, por favor! Ei, por favor, seu meu Deus, por que não me matas? Eu não te mato, Timiturri, porque você deve ser daquele tipo de barata que não morre nem com uma guerra nuclear, nem com uma bomba atômica perto de você! Tu que sabe, se eu não quero trocar, eu vou trocar esse relógio com outra pessoa! Deixa eu ver esse relógio aqui! Não! Sim, sim, deixa eu ver! Não tem massa! Sim, deixa eu ver! Deixa eu ver esse rel... Timiturri! Esse relógio aqui é meu, Timiturri! Não! Esse relógio que me deu foi o Lossuscebo, esse Lossuscebo me deu, agora ele é meu! Timiturri, se você não me devolver esse relógio, eu vou chamar a polícia! Ei, que chame que eu nem ligo que já tô preso mesmo! Ei, como é tonto! Não é possível! Esse mendigo me paga, maldito!